Oi, gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês seis livros de fantasia que eu quero e pretendo ler este ano. Bom, eu falei pra vocês no vídeo de retrospectiva, que eu sempre faço anualmente, pensando sobre as minhas leituras do ano passado, que eu percebi que eu não li quase nada de fantasia. Ou eu percebi que não li nada de fantasia, agora eu tô até na dúvida. Enfim, fiquei devendo no gênero fantasia em 2022, que é um gênero que eu adoro. Eu sempre fico bem surpresa quando eu chego ao final de um ano e percebo que eu não li determinada coisa que eu gostaria de ler e que eu gosto de ler. Por exemplo, teve um desses anos que eu percebi que eu não li nada de graphic novel, ou que eu li uma, ou que eu não li nada. E aí eu olhei e pensei, nossa, tem tanta graphic novel aqui em casa que eu quero ler, que eu tô empolgada pra ler, vou mudar isso pro ano seguinte. E ativamente, já pensando nisso, eu coloco mais graphic novels na minha lista de leituras, nas minhas próximas leituras. É fácil se perder porque a gente sempre quer ler muita coisa. E aí, quando eu não dei conta que eu quase não li fantasia, ou não li fantasia, resolvi que para 2023 vamos fazer diferente. Já estou colocando aqui algumas coisas de fantasia como próximas leituras. Não tem ordem definida aqui, tá, gente? Mas eu realmente gostaria muito de ler cada um desses livros em 2023. Quero preencher toda essa meta, toda essa lista aqui que eu fiz com vocês, que eu vou compartilhar com vocês. Agora, só um detalhe, tem muita série e trilogia de fantasia que eu quero ler, e que eu vou ler pelo menos um este ano, e não estão neste vídeo. Neste vídeo eu coloquei apenas livros únicos de fantasia. Aí as séries eu ainda vou ver. Talvez eu leia ou a série de Coração de Tinta, ou a série da Bússola de Ouro, ou a série dos Feiticeiros de Terra-Mar. Eu ainda não me decidi, mas eu vou priorizar pelo menos uma dessas séries este ano. Quem sabe mais de uma, né? Mas vamos com calma. Então, essa fica para depois, né? Eu vou decidir ainda. Mas agora, neste vídeo, eu vou compartilhar leituras únicas, e que, se tudo der certo, lerei pelo menos tudo, ou quase tudo, ainda este ano. Aproveita agora e já curte o vídeo aqui embaixo. Por favor, ao final, deixe o seu comentário. Me conta se você já leu algum desses livros, se você já leu alguma fantasia este ano, ou pretende ler. Quem sabe até se você vai ler comigo. Sempre que eu for ler algum desses livros, eu vou avisar para vocês no vídeo de metas, que aí, quem sabe, a gente lê junto, né? Vou começar até com um dos recentes que eu adquiri. Estou super curiosa. A Piranese, da Susana Clark. Esse foi vencedor, gente, do prêmio Woman's Prize for Fiction. E é um livro que muita gente ama, muita gente tem como favorito. Um livro misterioso, de fantasia, que eu sei pouquíssimo. E eu já ouvi falar que, quanto menos você souber, melhor. Eu acho que tem a ver com mitologia, né? Aqui temos essa personagem piranese, que vive numa casa, talvez sempre tenha vivido. Em seus diários, dia após dia, ele registra de maneira clara e cuidadosa tudo o que encontra. O labirinto, os salões. De repente, mensagens começam a surgir no chão, rabiscadas a giz, alguém novo na casa. Até a sinopse é bem misteriosa, assim, não faz muito sentido. Então, eu quero saber a menor quantidade de informações possíveis. E quero muito ler Piranese este ano. Essa edição tá linda, né? Amorro Branco vem arrasando nas edições. E marcador também. Enfim, eu acho que isso aqui, gente, eu devo ter comprado ano passado, talvez? Não lembro. Mas é um dos mais recentes. Também quero muito ler um clássico da fantasia, que é Fantastis. Fantastis tá nessa edição maravilhosa pela editora... Esqueci agora o nome dessa editora, gente. Thomas Nelson, que é a editora que publica o C.S. Lewis, né? Uma editora, acho que é até voltada para um lado mais religioso. Porém, tem esses livros de fantasia de escritores que eram bem religiosos, né? Porque o C.S. Lewis era bem cristão. Então, aqui nós temos o George MacDonald, que era um dos grandes ídolos, tanto do C.S. Lewis quanto do Tolkien. É um autor que influenciou a obra desses dois grandes nomes da fantasia, né? Desses dois grandes da literatura fantástica. E aqui nós temos, inclusive, a introdução do C.S. Lewis. A introdução é assinada por ele, escrita por ele. Esse é bem clássico com fantasia, creio, sabe? Assim, é bem, talvez, aquela fantasia hard, assim. Porque tem uma ficção científica hard, sci-fi, né? Eu imagino que esse aqui seja hard fantasy. Aquela fantasia bem construção de mundo, né? A edição está primorosa, eu sempre fico babando nessa edição. Não sei praticamente nada desse livro, tá? Eu devo ter lido a sinopse na Amazon, mas não tem nem a sinopse aqui. Vou permanecer desse jeito, depois eu conto para vocês. Já que é um dos próximos que eu quero ler, né? Vou permanecer assim com a menor quantidade possível de informações, porque aí eu me surpreendo. Mais um dos últimos que eu comprei e que muita gente me recomendou. As pessoas falando que acham que eu vou amar. Então eu também acho que eu vou amar, gente. Que é A Casa do Marcelo, do TJ Klune. Também uma edição lindíssima da Morro Branco. Morro Branco arrasa nas edições, gente. Olha isso. Sempre com folha de guarda, capa dura, marcador. Parece ser daqueles livros, eu diria, aconchegantes, sabe? A fantasia aconchegante. Tem cozy mystery, né? Mistério aconchegante. Esse parece ser fantasia aconchegante. Uma ilha mágica, uma tarefa perigosa, um segredo em chamas. É sobre um homem que tem uma vida sossegada ali, numa casa bem pequena, na beira de um penhasco, né? Pelo visto, aqui na capa. E tudo muda quando ele é convocado para cumprir uma tarefa notável e altamente confidencial. Ah, talvez esse aqui, na verdade, talvez seja o alfonato, né? Dessas seis crianças extraordinárias. Eu não sei se... Eu acho que é o alfonato, na verdade. Vou colocar aí pra cima pra vocês verem. Olha que capa linda, né? Nossa, essa capa tá maravilhosa. E ele vai precisar, então, chegar neste alfonato e determinar se essas criaturas são ou não são capazes de trazer o fim dos tempos. Uma história encantadora sobre a profunda experiência de descobrir uma família improvável em um lugar inesperado e de lutar por ela como se fosse sua. Deve ser fofo, né? Enfim, então tá aqui na minha lista para 2023. Agora um clássico, super clássico da fantasia, O Mágico de Oz, nessa edição lindona aqui da Zaha, que é uma edição comentada e ilustrada, Ellie Frankenbaum. Sim, O Mágico de Oz é uma série, tá? Mas é porque eu pretendo ler O Mágico de Oz. Eu vou ficar satisfeita, creio, com o primeiro livro e é isso. Eu quero ter contato com a obra original desse grande clássico e eu não tenho, assim, pretensão de ler aquela série longa do Mágico de Oz. Então, falei para vocês que eu estava pegando meio que livros únicos, né, apesar desse aqui ser uma série, mas esse aqui é uma exceção no caso, porque eu considero que eu quero ler o livro único. É daquelas histórias que eu acho que vale a pena a gente conferir o original, pelo menos o primeiro, né, pelo menos o que é o mais conhecido nessas edições lindas da Zaha. Gente, tem um comentário do Salman Rushdie aqui. O Mágico de Oz fez de mim um escritor. Fala, nossa, agora, né, que eu sei quem é o Salman Rushdie, quando eu comprei esse livro, acho que eu nem sabia, não acompanhava o autor. Tô com alguns dos livros dele também pra ler, né, que eu quero ler esse ano. Mas é que o Salman Rushdie é mais realismo mágico, né, que eu saiba. Porém, pode se considerar fantasia, creio eu, né, por exemplo, Os Filhos da Meia-Noite. Nem toda fantasia é um realismo mágico, mas eu creio que todo realismo mágico seja fantasia, porque vai ter mágica ali no meio, no cotidiano, né, nessa parte mais realista, porém, com um pouco de mágica ali, que eu acho que já pode ter um teor fantástico, né, creio eu. Então, vamos agora para a próxima, que também, de certa forma, é um clássico da fantasia e que eu tô muito, muito curiosa há anos e anos e anos. Então, esse talvez seja daquele que eu priorizarei, porque se eu não parar pra priorizar, eu fico adiando, porque ele é muito grossinho, é uma leitura que vai me levar mais tempo, né, mas que eu acho que eu vou amar, que é a História Sem Fim do Michael End. Gente, olha só essa edição, lindíssima, né, porém, ela não tem papel de tanta qualidade não, viu. Qual a editora mesmo? Martins Fontes. Ela é daqueles papéis que oxidam fácil, sabe, já tá até amarelando, olha. Em algumas adições isso não acontece, pode passar anos e anos e anos, você tendo cuidado básico, ela vai continuar lindíssima, como eu acho da Zahá, que tem um papel de muita qualidade, e algumas outras. Mas essa aqui, infelizmente, não usaram papel de muita qualidade, não. Apesar da edição linda, né, cara e tudo mais, meio que edição de luxo, mas, para uma edição de luxo, eu acho que o papel também faz toda a diferença. É uma edição por dentro colorida, né. Agora, essa edição não vem com as ilustrações, gente. Tinha uma edição antiga, que eu acho que tinha uma qualidade muito maior, da Martins Fontes, que era uma edição ilustrada, era uma edição em capa dura, e que tinha também as letras coloridas. Ali sim, era uma edição de luxo, deviam ter lançado a mesma. Mas, tudo bem, é bonito esse livro. E eu vou ler, o que importa é a leitura, e vou tentar tomar um cuidado excessivo, assim, um pouco a mais com esse aqui, para ele não ficar muito deteriorado com o tempo, porque eu acho que vai ser um livro muito especial. E eu estou naquela expectativa, porque eu gostava muito, 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 de A História Sem Fim, quando eu era criança. Sempre assistia, passava na sessão da tarde, eu estava lá assistindo a Trail, e eu quero conferir como é o original, né. O livro original é em alemão, hein. Eu tinha uma edição em inglês, inclusive, quando eu não estava conseguindo encontrar uma edição em português. Ou eu tenho uma edição em inglês, acho que está aqui ainda. Mas aí eu pensei, para que eu vou ler em inglês, se nem em inglês o livro é? Se é para ler traduzido, é melhor a gente ler em português, né. Então é isso, eu comprei essa edição aqui, lerei este ano. E para concluir, não nessa ordem, tá, porque quem sabe o próximo que eu leio é esse aqui, não sei. Está tudo fora de ordem, depende da vontade aí ao longo do ano. Mas para concluir este vídeo, um livro de fantasia que eu quero muito, muito ler, de um autor super querido, de um dos meus grandes autores favoritos, é Contos de Fadas, de Stephen King. Seu último lançamento, esse é o último, né, foi o último livro que saiu dele. Nossa, eu juro para vocês que eu nunca tinha visto que esse livro é ilustrado. Nunca tinha folheado o livro. Esse é bem fantasia, né, alguns livros de Stephen King são livros de fantasia, como, por exemplo, Rose Mader, que a gente leu, como, por exemplo, Love, a História de Lisa, que a gente leu. O Stephen King é verdade, ele escreve fantasia, ficção científica, terror, horror, suspense, drama, tem muitos livros diferentes, muitos gêneros distintos. E aqui, então, temos um garotinho, e ele vai descobrir, através da casa do vizinho dele, uma passagem, né, uma passagem misteriosa. Esse vizinho é um homem recluso, creio que esse vizinho vai sofrer algo ali, e esse garoto vai começar a ajudá-lo, e ele vai se deparar com uma fita cassete que revela um segredo inimaginável, um portal para outro mundo. Curioso. E é isso, gente, então. Seis livros de fantasia para ler em 2023. Me desejem sorte. Me falem, inclusive, aqui nos comentários, qual vocês querem mais. Qual você tá mais empolgado pra ver vídeo aqui no canal, pra saber o que eu achei. Vou levar isso em consideração também, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários, tudo. Quero ver primeiro tal. E aí, se algum se repetir bastante, vou dar prioridade a ele. Gente, todos são capa dura, menos o do King, né? Quase todos são capa dura. Espero poder chegar aí no final do ano e dizer pra vocês, li tudo, tanto esses quanto aqueles livros que estão lá no meu vídeo da tag de metas, que eu postei, caso você ainda não tenha visto. Eu tô empolgada para ler cada um daqueles que eu mencionei. E é isso, vou ficando por aqui. Beijo enorme a todos. E até a próxima. Tchau.